Um dentista foi preso por fazer procedimentos estéticos. O detalhe é que o CRO dele tá suspenso e o atendimento era feito às escondidas. Pra piorar tudo, temos a informação de que ele usava PMMA, Pathy. É isso mesmo? É isso mesmo, viu, mano? Tava suspenso justamente porque ele estava atuando antes, né? Com esses procedimentos de forma irregular. Quem vai contar os detalhes pra gente da prisão do Igor Leonardo Soares? Essa prisão foi feita ontem à tarde no consultório dele lá no centro de Aparecida de Goiânia. É aqui o delegado Igor Marcaitano, do primeiro DP de Aparecida de Goiânia. Bom dia pro senhor. Ele já vinha sendo monitorado, inclusive já foi denunciado desde 2022, né? Onde deixou uma paciente deformada ali, com o nariz deformado. E mesmo assim, viajando. Como que a polícia descobriu que ele estava trabalhando ainda mesmo sem poder? Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia telespectadores. A polícia civil, através do primeiro DP de Aparecida, tomou conhecimento, através de informações sigilosas, que o mesmo estava atuando de forma clandestina, mesmo aí com a sua inscrição no Conselho Regional de Odontologia, suspenso. Tendo em vista aí que ele atuava com as portas fechadas e alegava aí para o paciente que era por questões de segurança. E toda a captação ele realizava através de redes sociais. Ontem ele foi preso em flagrante, porque tinha paciente ali no momento, o que a polícia apurou? Sim, ontem flagramos o mesmo, realizando procedimento estético invasivo, inclusive utilizando substância proibida. Que é o PMMA. Isso, que não pode ser aplicado para o odontólogo na estética. Vocês conversaram com essa paciente, né? Ela estava saindo ali da clínica, o que ela contou? Na verdade, ele também induziu o paciente a erro. O que ele ocorria? Ele vendia um produto como ácido hialurônico, um botox, só que na verdade, após realizar a busca na clínica, constatamos que ele aplicava o PMMA e a paciente nem sabia, nem tinha conhecimento desse fato. Agora, o Igor Leonardo já foi denunciado desde 2022 ali, né? Onde ele deixou uma paciente com o nariz deformado. A polícia vai indiciá-lo por quais crimes? Sim, ele será indiciado pelo crime de exercício legal da medicina, desobediência à decisão judicial de suspensão de direitos e, bem como, crimes contra o consumidor. Quantas vítimas já procuraram delegacia para denunciá-lo? Até o momento, temos cerca de três ou quatro vítimas que estão em trâmite. Quais os tipos de lesões que essas pessoas tiveram? Apenas questão estética ou não? Algumas pessoas tiveram realmente problemas de saúde também? Sim, problemas de saúde e até deformidade, lesão corporal qualificada. Quais serão os próximos passos dessa investigação agora? Outras pessoas devem ser ouvidas, a polícia espera que mais vítimas possam aparecer também? Sim, será dado continuidade nas investigações e quem foi vítima também pode procurar a primeira delegacia de aparecida e que será realizado o procedimento adequado. Ele foi preso em flagrante e hoje deve passar para audiência de custódia? Sim, possivelmente hoje estará na audiência de custódia. Agora, qual o risco, para deixar claro para as pessoas que estão assistindo a gente, da aplicação desse PMMA? Ele é uma substância proibida para fins estéticos, apenas se o cirurgião plástico pode aplicar em situações bem específicas. Então, ele é bastante nocivo ao corpo humano, que na verdade é um plástico que é inserido dentro da pessoa. Qual a orientação para quem vai buscar um atendimento como esse, para poder pesquisar ali se esse registro está ativo? Qual a orientação que o senhor dá para essa pessoa ter um atendimento mais seguro? Sempre verifique se o profissional é habilitado para realizar tal procedimento, seja no conselho, na página do conselho do profissional do procedimento que está sendo realizado. Verifique a substância, sempre pesquisa, vá atrás, se informe para não cair nesse tipo de problema. Inclusive, falando da prisão do Igor Leonardo, mano, a polícia já tinha tentado prendê-lo uma outra vez, ele fugiu ali do local e ontem também deu trabalho para a polícia. Sim, sim, estávamos realizando a investigação ali, a partir do momento que constatamos que ele acabara de realizar um procedimento estético, ele tentou fugir dentro de um veículo de uma casa vizinha. Só que estávamos atentos ali e conseguimos interceptar tal veículo e localizamos ele no interior. E a clínica, aparentemente, bastante luxuosa também. Quem vê ali o trabalho dele nas redes sociais, chega ali naquele prédio físico, realmente chama a atenção, parece algo muito bom, né? Sim, sim, a clínica dele possui uma estrutura até adequada e organizada para realizar tal função. Mas tem que ficar atento. Emanu, o trabalho da polícia vai continuar, né? Pelo menos quatro pessoas já denunciaram formalmente o Igor Leonardo, esse dentista que estava atuando de forma irregular, porque teve o registro suspenso em maio do ano passado, depois de uma longa investigação, ele que foi denunciado por pelo menos quatro vítimas. Repito, aqui é um trabalho que vai continuar. A polícia, inclusive, conta com o apoio de outras pessoas que reconheceram o Igor Leonardo, tiveram algum tipo de lesão, né? Que essas pessoas possam procurar ali o primeiro distrito policial de Aparecida de Goiânia para poder fazer a denúncia também, Manu. Obrigada, Pathy, pelas informações ao vivo aqui para a gente. Então, denuncie. Se você tem qualquer tipo de suspeita, né? Se você conhece alguém que o procurou, que foi atendido por ele, ou se você foi também, entre em contato com a polícia. Não precisa ter vergonha, tá, gente? A polícia precisa desse tipo de informação para ter mais embasamento nas investigações. Obrigada. Obrigada.